Os artistas são fisioterapeutas, maqueiros, enfermeiros, auxiliares, técnicos e gente do setor administrativo. Todos passaram pela Covid-19 e usaram as tintas para expressar a angústia da experiência. Nenhum tinha qualquer contato com artes plásticas. Alguns preferiram mais cores, mais alegria e o outro até construiu uma estrada, quem sabe para o futuro, longe do coronavírus. A ideia de uma aula de pintura foi da direção do H-Camp, o hospital de campanha contra a Covid-19, para aliviar um pouco a tensão do dia a dia dos funcionários. E eles ganharam, já na primeira turma, um professor que é um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Está ali escondidinho atrás da máscara e do boné, Alexandre Liá. Eu mesmo já estive na exposição dele em Amsterdã, na Holanda. Os cavaletes foram cedidos pelo Instituto de Artes Basileu-França, onde o professor dá aulas regularmente. Tudo dentro do protocolo de segurança exigido para o momento e para um hospital de campanha. As turmas vão se repetir de nove em nove pessoas de cada vez. O risco é o hospital perder algum funcionário. Já na primeira turma, apareceu gente com muito jeito, com pincéis e tintas. Isso foi de grande relevância e de muita importância nesse momento tão difícil para todos os profissionais de saúde. Tchau. 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 Tchau.